Bem-vindos a mais um vídeo de Forgotten End e vamos continuando de onde nós paramos. Vamos falar aqui com ele. Acho que ele não vai ter mais nada a dizer. É, nem dá pra falar com ele na real. Deixa eu ver. É, ele não vai querer falar comigo. Deixa quieto. Vamos só avançar pra cá. É interessante que eu possa vir aqui e ver isso. Interessante. Então, alguém está documentando alguma coisa. Deixa eu só ver uma coisa aqui nas configurações. Onde que era o Vsync? Deixa eu deixar ele desligado só pra ver se ele vai diminuir um pouco o problema que eu estou tendo aqui de lag. E eu vou aproveitar também e fechar isso daqui. E aí eu acho que vai melhorar um pouquinho. É, aparentemente melhorou. Tá, vamos descer aqui. E... Hum, muita coisa acontecendo. Vamos vir pra cá? Onde eles estão? Depois a gente explora. Pensando bem... Pensando bem... Acho que é melhor eu explorar logo isso daqui. Desce aqui. O que eu tô vendo isso aqui brilhando? Já vou pegar. O que é isso? Um adesivo de validação fraudado? Nova lembrança. Ingresso para a ponteira, pré-aprovado, tá? E o outro ali é falsificado. O que é isso? É falsificado. É falsificado. É falsificado. Eu sou. Eu encontrei algumas marcas aqui. Eu só preciso tirar uma foto. Não se torne. Sim, senhor. Eu quero dizer, não, senhor. Eu vou ter que trabalhar na planta amanhã. Eu sei. Desculpe, senhor. Eu estou fazendo o meu melhor. E o que é para documentar as pedras também? O que é isso? Vá, vá, vá. Então vamos falar com ele. É um lugar para evidências? Eu fiz. Eu... Eu quero dizer... Eu olhei muito bem. Uhum. Eu vou dar uma olhadinha aqui. Tá, é muita coisa para explorar. Tá, vamos fazer o seguinte. Eu vou ali... Quero ver... Deixa eu ver. Se eu fizer isso daqui... Eu não sei porque ele agora está dando esse problema. Deixa eu deixar como desligado isso daqui. Ou melhor, como ligado. E... Eu vou mexer aqui nas configurações para ver se vai ficar um pouquinho melhor. E aí eu retorno que é melhor do que ficar configurando isso aqui em vídeo. É, aparentemente ficou um pouquinho melhor agora. Vamos ver, né? Hum... Nada a falar... Qual é a situação? Qual é a situação? Magnum? A Enforça está aqui e ela conhece meu nome. Hahaha... E eu estou em um rápido, Inspector. Eu preciso saber... Então, quantos rebeiros você distingiu hoje? Inspector, nós não. Não. Mas você tirou alguns deles, não? Não. 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 Exatamente. É uma arma. Você é uma arma. Uma arma. Um legendário Arca. Quantos rebeiros sentaram a rage do Enforça por isso? Demasiadas perdi a conta... Hum... Ah, vamos ser legal com ele. Não. Eu realmente não tenho tempo para isso, Inspector. Você acha que eu estou wasting seu tempo? Você é certo! Claro, Enforça. Nós melhoramos rebeiros em vez de tempo. Deixa eu te contar o que aconteceu. O que é isso? Isso é o que aconteceu? Devemos ter descanso um pouco de rounds. Depois de tudo se descanso, eu comecei a documento tudo. Sem dúvida de tudo. Sem dúvida é tão pequena. Alguma outra coisa? Sim. Durante o ataque de ontem, eu ouviu alguém ter orders de um tall, forgotten com a blonde wig. Eu acho que eles chamam ele... FIG. FIG. Não está ligado. Pode ser o líder do ataque? Quem sabe como esses rebeiros se organizam? Eu não seria surpreendido se eles não tiveram o líder em todo. Bem, pelo menos nós temos um nome. Boa trabalho, Chief Inspector. Eu tenho um surpresa para você! A surpresa? Realmente? Eu personalmente arresto um deles. Sim. Não é fácil, mas eu encontrei um rebelde. Você é certeza que é um rebelde? Eu posso sentir isso. Eu preciso questione ele. Eu já tento. Eu tenho certeza que ele vai falar com o Enforcer. Mas o caso seria mais forte se nós tivéssemos com ele. Você encontrou o rebelde na transferência, certo? Eu vou olhar lá mesmo. É um honor working com você, madam. Tudo bem, bati no microfone ali, mas ninguém precisa se preocupar com isso. Ninguém precisa saber disso. Mas agora todo mundo já sabe. E eu nem sei se realmente fez o som ali ou não. Bom, mas... Temos aqui algumas coisas que podem ser feitas. Eu só posso te dizer o que já te disse. A station está no lockdown. Você não entende. Eu preciso chegar no trem. Não tem trem de trem. Não tem trem de trem hoje. Mas eu vi dois trem de trem de trem. Só um momento atrás. Não tem trem de trem. Por favor. Minha amiga está morrendo por dois dias. Ela é meu melhor amigo e eu preciso ver... A station está feita. Escute, meu amigo. Você segue minhas ordens e espera, Vergotling. Onde você a levou? Eu não sei o que você está falando. Onde ela está? O que ela está fazendo? Vergotling, você esqueceu seu lugar. Onde ela está. Algumas das suas ferramentas validadas, não é? Você quer que eu te reporte ao enforcer? Não. Isso é o que eu pensei. O que está atrás da porta? Eu sou o enforcer. Descute. Descute. Certo. Ah, você não vai conseguir muita coisa que ele pelo visto. O que está atrás da porta? Eu sou o enforcer. Descute. Tem um botão para... Para pular o diálogo. Certo. Tá bom. O jogo não quer que eu use esse botão. Não tem problema não. Tem aqui e tem mais para cá. Para aqui ela só pisa na água. Ah, só tem sua visão. Tá, a arca está descarregada. Tá bom saber. Dá para subir por aqui. O que eu vou encontrar aqui em cima? Opa. Espera que eu acho que isso aqui é para depois. Eu acho que eu vou ter que invadir primeiro. Deixa eu falar aqui com ele. Melhor, deixa eu entrar aqui. Hum. Interessante. Deixa eu já pegar aqui. Não, isso aqui eu vou deixar aqui. Devolve. Puxa para cá. Ah, é só para pegar a escada. Interessante. Minha arca não está carregada. É óbvio. Dá para jogar isso aqui também no teclado. É, isso aqui não vai funcionar tão bem. Tenho que abrir esse portão. Tá, mas aí eu te pergunto como minha filha. Bom, o que eu posso fazer é isso aqui, mas não vai funcionar. Ele vai vir até aqui, mas aqui está quebrado. Não vai adiantar nada. Então, o que eu posso fazer é subir aqui. Aí daqui, há pedaços de vidro quebrado aqui. Pegadas. Os Forgotlings deixam sempre rastros. Hum. Tá, vamos fazer o seguinte então. Vamos voltar. Acho que eu descobri o que eu tenho que fazer lá. Aquela passagem. Realmente não tem nada aqui. Tá, eu tenho que vir por aqui mesmo. Sobe aqui. E já vamos nos esfregando para esse canto aqui. Por algum motivo esse jogo aqui está bloqueado. Hum. Tá, vou ter que desbloquear como isso daqui. Por algum motivo essa parte do jogo me lembrou um outro jogo que na época que eu conheci esse jogo. que eu estava jogando. Eu estava jogando. S. O outro jogo que eu estava jogando, ele se chama Tesla Grad. Opa. Larga. Larga. Isso. Pula. Sobe aqui. Calma. Isso. E tchau. É. Eu acho que eu não vou conseguir. É. Provavelmente eu não vou conseguir para lá. E daqui. É. O jogo ele não está deixando. Não é difícil. Então se eu não estou conseguindo é porque o jogo realmente não está deixando. Porque não é para deixar. Aqui. Vamos ver para este canto o que que tem aqui. Provavelmente deve ter alguma coisa para cá que eu tenho que fazer. Eu já jogo esse aqui para cá. Já sobe. Já sobe aqui. Vamos ver por esse canto. Isso. Exatamente. O que eu preciso. Hum. Dá para passar por ali. Aqui não dá para fazer muito. Porque eu. Estou sem energia. Mas dá para pegar daqui. Eu não vou pegar de nenhum. De nenhum. Forgotling. Não. Não vale a pena. Não. Vou fechar isso lá daqui. Ele vai funcionar o outro lado. Tá. Pelo visto. Isso dali ele aciona que vai fazer chegar ali. Aqui. Deixa eu ver. Não tem nada para cá. Então daqui mesmo eu vou ativar esse daqui. Acho que jogando esse daqui ele faz eu subir. Puxa vida. Deve haver outra saída. É. Agora. Agora tem que haver outra saída. Não tem nenhuma opção. Se eu pegar de volta. Será que. Hum. Ela está muito. Chega mais para cá. Acho que assim fica melhor. E isso. Hum. Não. Não vai dar. Já sei o que fazer. Vou colocar aqui. Começa essa mini cutscene. Vem para cá. Agora eu vou pegar daqui. Aqui. Do nada o controle vai de vez em quando para o lado. É. Estranho. E aqui eu tiro daqui de cima. Porque aí ele vai pegar essa área. E o controle foi para cima de novo. E aí eu devolvo para cá. Isso que aí eu vou abrir ali a porta. Será que daqui eu consigo? Alguma coisa caiu. O que foi isso? Aqui foi de onde eu conseguiria ir. Mas. Tem que ver o que caiu aqui. Uma peruca? Como é que chegou aqui? Um esperto magno mencionou algo sobre uma peruca. Eu encontrei o que parece ser uma peruca loira no sistema de ventilação na bomba de transferência. Parece estar rasgada. Deve ter ficado presa quando o seu portador passou através da ventilação. Os rebeldes devem ter escapado por ali. E esta peruca deve pertencer a um deles. Eu deveria levá-la imediatamente ao espetor magnum. E aí ela fez um desenho. Imaginando quem que poderia estar usando ela. Interessante até. Bem interessante. Está aqui. Vamos subindo. Sobe fia. Isso. Ali está sem energia não está? Sobe. Deixa isso aí. Ela está sem energia ali. Então vamos fazer o seguinte. Você vai pegar a energia daqui. E aí você vai vir para o cu. Ok. O jogo bugou. O jogo bugou muito a animação. Mas está bom. Está funcionando é isso que importa. Agora eu vou vir para cá. Vou vir aqui por cima. Daqui não tem mais nada. Então é só seguir. Essa parte do. Do jogo me lembrou essa. Ela se ajudando pelo cano. Me lembrou. Um jogo chamado Tesla Grad. Um jogo muito bom. Recomendo. Um jogo muito bom. Recomendo. Oh não. Eu deveria ter perdido. Por favor não diga Magnum. Você não está fazendo uma boa impressão, deputado. Ai adjunto. Não está dando uma boa impressão não. Tá. Vamos agora. O que começou a travar ali. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou desligar o V-Sync. Que o V-Sync vive dando problema. Pelo menos para mim. Deixa ele desligado. Vamos ver se vai melhorar. Talvez melhore. Acho que vale a pena. Eu diminui um pouquinho a qualidade. De alta. Colocar em média. Diminui um pouquinho. Não fica tão belo. Mas acho que. Fica melhor assim. Espero que não fique tão travado. Não. Isso não é importante. Sim. Ele tomou. Ele não tomou atenção. Isso não é importante. Isso não é importante. Você pode discutir com o Deputado Amp depois. Se quiser. Eu vou. O buraco. Talvez você dê-lhe o gosto do seu arco. Eu quero perguntar o rebelde. Onde você está guardando ele? No baixa. O Sgt. Plumbum está guardando a porta. Só diga-lhe o Cobra e ele vai mover. Eu vou. Eu vou terminar aqui e te juntar em um momento. Excelente. Bom. Vamos lá. Descer as escadas aqui. Eu acho que não deve ter mais nada aqui. Mas. Se tiver. Olha. Não tem mais nenhuma fala ali. Tá. Vamos descer. Eu estou com. Aqui que vem. Não. Não estou sem. Mas é bom. Não. 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 Não tem problema. Isso. Interessante. Fazer esse personagem. Não. E. Ele está numa sala de interrogatório. Parece que tem um espelho aqui. Anne. Quando eu ouvi sobre o trem de fugir. Eu perguntei o pior. Eu me cuidava. Mas eu tive que. Improvizar. Bom. Eu sempre admiro a sua habilidade de fazer isso. O Inspec. Magnum. Acabou um rebelde. Eu estou no caminho para o interrogá-lo. Esplendido. Nós precisamos de toda a informação que possamos. Eu vou fazer o meu melhor, mestre. Usa qualquer maneira necessária para ele falar. Todos os meios? Qual temποias? Qual tememiés? Eu colegaria? Sim, mestre. Bom. Eu o deixarei. Rapaz. Após ter falado com o Mestre Bonko, devo usar qualquer meio necessário para extrair informações do Rebelde capturado pelo Inspetor-Chefe Magnum. É crucial que eu pegue os culpados destes crimes hediondos antes que eles possam prejudicar ainda mais os nossos reforços pacíficos para voltar ao Ether. O Rebelde deve ser capaz de nos esclarecer sobre a peruca escondida e que descobrir, e se ele resistir, ser forçada a recorrer a outros meios. E olha ela conversando com o que parece um tanque de combustível. Vamos lá então, né? Vamos lá então, vamos lá para falar com ele, então vamos lá entrar. Vamos só falar. Vamos lá. Vamos lá. Estou farta de ser educada, por que você está fazendo isso? Por que é que você está fazendo isso? Por que você está defendendo os Rebeldes? Eles estão endangiarando as vidas de todos os seus irmãos Forgotlings. Não eles desceram de ir para casa? Quando os Forgotlings chegam do Ether, eles são liberados de propriedade. Nós não acreditamos em ir para casa, como você se chama. Toda esta atividade rebelde está orquestrada por alguém. Eu quero saber quem é o líder rebelde. Nós somos descentralizados anacistas, liberados de propriedade. Nós não precisamos de um mestre, além de você. Encontramos uma peruca. Eu sei do FIG. Encontramos uma peruca. Eu sei do FIG e não estamos chegando a lado nenhum. Eu sei do FIG. FIG é o líder ou não tenho certeza? FIG é o líder. FIG é o líder rebelde. Ou pelo menos, ele estava liderando o ataque de hoje. Está começando a fazer sentido. Eu não posso esperar para ouvir isso. O sistema de ventilação foi o seu escape route. FIG foi primeiro, mas o capa foi fechado e perdeu o seu wig. Você foi deixado em cima da transferência, com nenhuma outra escolha para escutar e esperar o melhor. Se eu sabia que você era um bom detective, Madame Enforcer, eu teria feito mais um esforço para coberá-nos. Eu sabia! Mas havia outra coisa, não é? Eu não tenho ideia do que você está falando. Posso proteger você? Você pode confiar em mim. Está tudo bem. Você não tem que proteger seus amigos. Só explique isso. Como atacar a torre e bombar uma estaciona escravidas ajuda a seus irmãos Forgotlings? Isso não soa como o trabalho de lutadores de liberdade heróicos para mim. É uma perda entre ideologias. Alguém está desafiando a liderança de FIG. Você conseguiu isso de trás. E é tudo que eu vou dizer. Eu já comprometi meus amigos. Você ainda se chama amigos? Eles deixaram você aqui, lembra? Onde você acha que eles estão agora? Eu não podia te dizer, mesmo se eu queria. Eu não sou tão importante para ser permitido no Sanctuary. Como é que você encontrou os rebeldes? Você esteve lá mentiroso. Como que você encontrou os rebeldes? Eu sei que é de desembucha ou eu sei que é difícil para você? Eu não vou fazer a Ana ser malvada, cruel, nem nada assim. Eu prefiro seguir por um caminho onde ela é um pouco mais compreensiva e pacifista. Apesar de que está acontecendo muitos problemas. Então, está caindo um peso sobre ela. Ainda mais que o Mestre Bonko, ele está... O Bonko é o Mestre dela, ele está querendo que seja resolvido logo esse problema. Então, ele está cobrando muito dela. Mas a Ana, ela não é malvada. Ela só quer resolver o problema, porque é o trabalho dela. Eu sei o quão difícil isso deve ser para você. Mas nós dois queremos ver que esse conflito acabar. Então, por que você me diga onde eu posso encontrar o líder rebelde? E eu vou encontrar a melhor solução para todos nós. Eu vou até mesmo deixar você ir. Eu quero acreditar que você... Tudo que eu preciso é o nome do lugar onde você encontrou o Fig. O Mr. Fig, como muitos o chamam. Ele muitas vezes está ficando em uma barra na cidade chamada Scrappers. Você sabe, onde eles gravam o Rádio Realme. O velho teatro? Sim, a entrada está lá. Aqui, pegue esse ticket. Você é traidor? Não. Obrigado. E é isso. Tiatro Royal. Otelo. Hã? Vinte e dois... Onze e oitenta e cinco. Ou melhor, zero e cinco. É zero e cinco. Então, é cinco de novembro de 2022. Das seis e meia até as oito horas Adquiri um ingresso para uma exibição De Otelo no Teatro Velho Aquele lugar deve estar de alguma forma ligado aos rebeldes Irei diretamente para lá e perguntar por esse fig Faz algum tempo desde que andei pelas ruas da cidade Por isso eu não tenho certeza do que esperar Rapaz Bom, foi liberado para usar todos os métodos Todos os métodos que ela quisesse E os métodos que ela quis usar Para os métodos bons Vai decepcionar ele, mas Obrigado, Inspector Eu continuo a investigação no teatro Talvez eu possa vir com você Caso você precise de volta Isso não será necessário Oh, claro Agora, eu vou ficar aqui e guardar a estação principal Caso os rebeldes voltarem, Mme Enforço Perfeito Perfeito Em relação a você, meu camarada Eu espero que eles te soltem Você cooperou, você tem um motivo, um objetivo Mestre, eu estou indo para o antigo teatro Está conectado com os rebeldes de alguma forma Excelente Pelo menos os rebeldes não terão lugar para esconder Mestre, posso perguntar? Por que os rebeldes não podem ver que estamos fazendo o nosso melhor para ajudá-los? Mestre, não toma tudo Forgot-lens, dizem-se At face value Mestre, nossa casa é a Aether Mestre, você e eu, Anne Mestre, com nossos próprios filhos Forgot-lens, nossos únicos Mestre, os rebeldes podem tentar manipular você Realmente não dá para falar com ele Deixa quieto Está mais muita coisa acontecendo Isso é bem interessante Espero que o vídeo não esteja travado E... Olha o cara Nem acredita mais em mim Tá, vamos lá Agora eu consigo passar para cá Eles certamente estavam em急o Eles estão nervosos Mestre Banco está abençando a segurança Hmm, há algum problema? Problema com a maneira que Mestre Banco e eu lidamos as atacas rebeldes? Não, não é desrespeito, Mestre Enforça Você conhece a besta? Isso é verdade O ambiente na cidade se mudou Algunos esquecidos estão em casa Outros, outros levam para as ruas Deixe-los Eu preciso ir para o teatro A cidade não pode ser da maneira que você se lembra Eu tenho a Arca Tudo que eu quero dizer é É uma maia ali Mas eu tenho certeza que você vai encontrar seu caminho para o teatro Sem problemas Tudo bem, então Olha, eu achei que isso aqui era uma plataforma Não é não Bom Mas é aqui que eu vou encerrar este vídeo Muito obrigado a vocês que assistiram Eu espero que ele não tenha ficado muito travado Me digam aí se ficou muito travado ou não Eu espero que não Caso tenha ficado muito travado Eu vou ver o que eu posso fazer aqui para melhorar Mas É daquilo, né Bom, muito obrigado a vocês que assistiram até aqui Não se esqueçam de avaliar e comentar isso ajuda imensamente o canal Se é a sua primeira vez inscreva-se para acompanhar os futuros vídeos Tem sempre na tela aparecendo o pix do canal Para que vocês possam ajudar financeiramente Caso vocês possam ou queiram Quem não puder ou não quiser Não tem problema Lembrando que é totalmente gratuito Os vídeos sempre serão totalmente gratuitos E sempre da maior qualidade possível para vocês Obrigado a todo mundo que assistiu até aqui E até o próximo vídeo aqui no canal